Nós estamos aqui com o Zoacy Inácio, ele que é o presidente do Sintes Proeste, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, dos Servidores da Prefeitura de Rosário Oeste. Zoacy, teve uma reunião agora com o pessoal que faz a limpeza pública na cidade. O que é que ficou decidido nessa reunião? Qual que foram os critérios discutidos? Bom dia, bom dia. Primeiro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E agradecer a prefeita Alex, que atendeu a ceia da categoria. Os garim, o pessoal que faz a coisa de vista, estavam requerendo suas horas extras. E o prefeito, de imediato, atendeu. Mas vão ser da categoria, vai continuar pagando a hora extra. Eles vão continuar trabalhando satisfeitos, vão continuar limpar a nossa cidade. E é isso. Estamos aqui para ajudar, para somar com a administração pública. Essa hora extra é devida porque eles trabalham além do horário de expediente dele. Eu sei que eles começam a madrugada. Isso, Manel. Eles começam... É quando eles estão às 4h, às 3h da manhã. E vão até às 11h. E a outra, por um, começa às 10h, às 11h, vão até às 5h. Para dar conta que a cidade é muito grande. Então, assim, no caso aqui para Rosário, aqui já tem que ter dois caminhões de colher de lixo. Para dividir a cidade no meio, né. E eles dão conta do serviço. Obrigado.